Olá, bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e se a sua semana foi difícil e se as portas ainda estão fechadas para você, é hora de intensificar as suas orações e usar toda a sua fé no poder de Deus para mudar de uma vez por todas a sua história. Entregue as suas preocupações para o Senhor e Ele vai tomar conta de você, dos teus projetos e de todas as suas necessidades. Porque nada é maior que o poder do Altíssimo e não existe melhor forma de se alcançar este poder do que através da oração feita com fé. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Mas antes de orarmos, eu quero te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem com todos que estão precisando ouvir uma palavra de coragem e de fé. E já vai deixando o seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Repita com fé amada para profetizar a sua bênção. Senhor, cuida da minha vida e da minha família, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 16 de maio de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nesta nova semana que começa, e queremos te entregar o controle total das nossas vidas e de tudo o que temos a ti. Precisamos, Senhor, do teu auxílio em todos os momentos difíceis que passamos, nas horas de luta e de tribulação. O inimigo não dá tréguas, meu Deus, e tenta a todo custo nos tirar dos seus caminhos. Protege-nos, Pai, pois estamos fracos. As flechas que lançam sobre nós estão cheias de veneno, de ódio e de inveja. As armadilhas que prepararam para nos destruir estão por toda parte, como um campo minado. Satanás quer nos vencer a qualquer custo e, para isso, se utiliza de todas as armas que tem. Testa as nossas forças e as nossas fraquezas. Tira o que mais amamos. Destrói com as nossas estruturas. Molda os nossos valores e nos faz acreditar em suas atraentes mentiras. Ó, Pai amado, nos livra de todo o mal que tentar entrar em nossas vidas. Proteja-nos das tentações do mal e de tudo que não provém de ti. E nos abençoa com teu imenso amor. Por que tu és o nosso Pai? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a ti que escute o nosso clamor e que atenda a nossa oração. Coloca as tuas mãos sobre nós e abençoa a nossa vida. Entra na nossa casa, Senhor, e derrama o teu amor e a tua paz. Toca cada um com o teu poder e restaura os corações feridos. Restitui a harmonia entre nós. Tira toda a angústia e ansiedade. Restabelece o respeito e a compreensão. Cura as dores da alma. Recupera os casamentos destruídos. Refaz novamente os laços de amor e de amizade. Acaba com os desentendimentos e conflitos. Renova a alegria e restabelece a união familiar. Traga a tua fartura para a nossa mesa. Enche os nossos celeiros com a tua provisão. E derrama as tuas infinitas dádivas de abundância e de prosperidade. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria a mão algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ronges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 145, nos versículos 18, 19 e 20. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e o salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos invocar o teu santo nome com toda a sinceridade da nossa alma. E assim, poder desfrutar da tua presença. Realiza os nossos desejos, Senhor. Cuida das nossas vidas. Ouve os nossos gritos de socorro e salva as nossas almas do mal. Desejamos, Senhor, o teu amor, pois amamos a ti. E precisamos da tua presença em nosso coração. Livra-nos então, Senhor, de toda a arma forjada contra nós. Tira toda a armadilha que colocaram para nos destruir. Quebra com todas as correntes que nos prendem. Corta os laços de morte. Afasta as setas inflamadas do mal. Expulsa inveja e a ira. Afasta todos os nossos inimigos. E joga por terra toda a obra das trevas da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direito, Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os tuos olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos ter a tua bênção para esta semana que começa. Que a tua luz possa iluminar todas as trevas no nosso caminho. Que o teu amor possa confortar as nossas dores. Que a tua paz possa acalmar a nossa angústia. Que o teu poder possa nos fortalecer diante de todas as batalhas e obstáculos que virão. Que a tua sabedoria nos ensine a tomar as melhores decisões. Que a tua justiça prevaleça em todas as nossas causas. Que a tua fartura e a tua prosperidade estejam sempre presentes na nossa vida. E que a tua força nos dê a coragem para continuarmos na certeza da nossa abençoada vitória. Agradecemos a ti, Senhor. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.